Oi, gente! Bom dia! Como que vocês estão? Paz do Senhor Jesus! Bom, gente, hoje já lavei ali o cantinho do cachorrinho. Marcos saiu agora pra trabalhar, Isabel foi pra escola. Já hoje eu vou fazer uma mini sopinha pra ela também, né? Já tá tudo picadinho ali na geladeira. E agora eu vou dobrar a roupa e resolvi começar esse dia pra vocês. Minha máquina já tá trabalhando, deixa eu tirar o chinelo que eu gosto de ficar descalço. Ainda mais que hoje disse que vai fazer 30 graus por aqui. Mas enfim, gente, hoje eu vou gravar mais um vídeo. Pro canal de palavra, que é o Viver para Cristo, né? Postei aqui na comunidade, se vocês quiserem lá, tá bom? Temos 10 pessoinhas amadas por lá já, enquanto eu tô gravando esse vídeo. E como eu falei, todos os assuntos de Deus vai ser tudo lá naquele canal. Tudo bem? Aqui é mais vídeo de rotina e tudo mais. Mas eu vou estar sempre falando dele por aqui pra vocês, se quiserem lá, tá bom? A gente tá conversando sobre essas coisas lá também. Bom, gente, deixa eu mostrar aqui o que eu já fiz pra vocês. Ah, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Se inscrever, tá bom? Então fica à vontade aí no nosso cantinho. Então deixa eu mostrar pra vocês como é que estão as coisas por aqui. Ó, gente, eu lavei aqui a minha loucinha. Agora de manhã, que ontem acabou, que eu não lavei a louça depois do jantar, tá? Daí aqui, ó, tá secando a minha... Ah, minha frigideira tá diante, tá velhinha já, mas tá secando aqui tudo. E aí, coloquei uma roupa aqui na máquina, ó, né? É roupa de cama, né? Tá lavando aqui roupa de cama e toalha junto. Então tá aqui, batendo. E eu coloquei na função jeans pra bater bem forte. Ó, gente, tá vendo o fumaceiro passando? Ó a fumaça. É só eu ameaçar lavar uma roupa de cama, que meu varal é aqui atrás dos vizinhos, já começa a tocar fogo nas coisas, gente. Mas enfim, olha como é que o dia tá bonito. E a previsão de hoje é fazer 30 graus. Então bem calorizão, né? Gente, me perdoem que tá escuro, mas eu vou acender a luz não, tá? Então, ó, tem bastante roupa pra eu dobrar, né? Por aqui, olha o tanto que acabou, que eu não tenho dobrado esses dias. Já deixei minha tábua aqui no jeitinho, coloquei até o ventilador aqui, que tá calor, pra eu começar a dobrar um tanto. Eu não sei se eu dobro roupa ou se eu... Aqui, ó, organizo aqui essas coisinhas do quarto, Isabela. Eu quero mudar a cama de lugar, porque ela tá dormindo com a gente, eu quero que ela volte a dormir aqui, sabe? Porque ela começou a dormir, aí parou. Então o quarto dela tá só de brincadeira por enquanto, sabe? E eu quero organizar tudo certinho, tirar um pouco desse urso aqui de cima da cama, que tem muito ursinho, ó. Tanto de coisa. Pra ela voltar a dormir aqui no cantinho dela, sabe? Então... É isso, não sei se eu faço isso por agora. E olha só, gente, esse é o cantinho que eu ajeitei pra poder gravar pra vocês, tá? Que é a minha mesinha, que vocês já conhecem. Ah, e aqui, ó, esse meu negocinho Vinícius que me deu, né? Esse de gravar aqui, vídeo, meu irmão me deu. E aí ele, pra fixar, ela tinha que ser um prato. Então eu peguei esse pratinho pra poder tá colocando ele. Esse daqui, ó, é de pratinho de cozinha mesmo, só pra tá apoiando ele não cair. Tá? Então aqui é esboço, coisa de... Que eu até postei vídeo, eu escrevi aqui. Olha o que o Marcos me deu, gente. Olha que lindinho. O que o Marcos trouxe pra mim. Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Olha só que lindinho. Ele trouxe essa florzinha de enfeite pra mim, que eu amo essas coisinhas, sabe? Tipo de decoração. Esperança. Aí ele trouxe esse daqui junto com esse daqui. Olha que gracinha essa xícara, gente. Sou apaixonada. Olha que delicado. Sou apaixonada, gente, nessas coisinhas de casa daí. No dia que ele ficou fora, né? Foi fazer o curso dele. Então ele trouxe pra mim. Olha só, gente. Eu sou apaixonada nessa xícarazinha. Muito fofa. Então, aí aqui eu já tinha. Fiz esse mini cantinho aqui pra mim, tá? Ainda não tenho uma cadeira boa, né, gente? Mas é essa cadeira velhinha aqui pra eu sentar. O que importa, né? Eu falar das coisas de Deus. É aqui atrás do meu aparador, perto da janela, né? Aqui. Mas olha só que gracinha, né? Bom, gente. Então eu vou mudar aqui a posição. E sim, o varão ainda tá ali, né? Vou esperar um tempo o Marcos poder colocar. Ainda não instalamos. Então tá por aqui. Eu vou tirar o varão daqui do quarto. E vou mudar o quarto dela de lugar. Porque eu quero colocar a cama dela, gente, aqui, ó, né? De assim novamente, tá? Eu acho que eu vou fazer dessa forma. Porque daí, essa mini bagunça que tá aqui no chão, fica aqui nessa parede, sabe? Daí não fica atrapalhando tanto. Então eu acho que eu vou fazer isso. E daí eu trago o guarda-roupa um pouquinho mais pro lado. Que daí também não atrapalha pra cá, sabe? Daí acho que eu vou fazer dessa forma. Eu vou mudar aqui e daí eu mostro pra vocês como é que ficou. Tá bom? Aí ali, ó, vou tirar o varão, né? Dessa parede. Aí essa cama vai pra aquela parede de lá, né? Me dêem dicas, gente. Vocês na minha sala, ficou perfeito a dica de vocês. Teve uma vez que a melhor posição seria se a cama ficasse, se o guarda-roupa ficasse aqui e a cama do lado, sabe? Ficava perfeito. Eu lembro que foi dica de vocês também. Eu tentei fazer. Mas por conta disso daqui da cama, ó. Desse beiralzinho aqui da cama, ó. Não entrou. Porque ele é um tanto assim, ó, pra cada lado, sabe? Se não tivesse, ficaria perfeito. Os dois. Um gladinho do outro ficaria mó espação aqui, sabe? Mas por conta disso não deu, gente. Então, aí eu vou me ajeitar aqui. Não tô com muito tempo. E daí eu vou deixar a roupa pra dobrar à noite. Não vou me focar muito nisso, não. Porque eu tô esperando um rapazinho aqui pra entregar um negócio pra ele. E eu vou aproveitar só pra fazer no máximo que eu conseguir. Já aspirei a casa. A casa tá tranquila. Opa! Amarelou a imagem. Já aspirei. A casa já tá toda limpinha o chão, sabe? Então nem vou me preocupar. Então eu vou mudar aqui. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que ficou. Bom? Bom, gente. Então, ó. Organizei aqui. Coloquei até um tapetinho ali pra ela. Na verdade, eu só enfileirei assim, ó. As coisinhas dela. Porque ela gosta de arrumar do jeitinho dela. Então, por isso que eu não mexi. Aí a cama eu deixei assim, né? Depois eu vou vir trocar lençol e tudo mais. Eu deixei assim por enquanto. Que eu não vou ter tempo agora. Passei um paninho ali. Varri e tudo mais, ó. Daí só coloquei os brinquedinhos pro lado de cá. E a Isabela, ela já é desse tamaninho bem sistemática. Ela gosta das coisinhas do jeitinho dela, sabe? Então ela organiza tudo do jeito que ela acha melhor. Tá bom? Então, tá aí. Bom, gente. Acabei de gravar um vídeo. Vou fritar essa carninha aqui. Pra poder fazer uma mini sopinha pra bonita. Então eu vou colocar aqui um pouquinho de óleo. Deixa o macarrãozinho aqui no jeito. Que eu vou usar o parafuso. Aqui, ó. Separei a cebola. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Piquei a cebolinha aqui no triturador. Vou colocar uma... Não foi todo. Deixei esse tantinho aqui pra eu temperar minha salada depois. Com alho, tá? Triturei junto com alho. Aí, deixa essa colher aqui dentro. Daqui a pouco vai começar a gente a querer fritar. Aqui, gente, ó. Tem chuchuzinho. Congelado já picadinho também. Pra... Que eu deixei já... Esse daqui já tem... Eu piquei semana... Enfim, tem mais tempo. E esse daqui eu piquei ontem à noite. Já pensando na sopinha de hoje. Ó. Que é uma beterraba e uma cenoura. Foram, acho que duas beterrabas e uma cenoura. Isso. Que eu piquei aqui, ó. Porque ontem à noite eu botei ali na geladeira. Daí agora eu vou fritar uma carninha. Eu coloco pouco assim, gente. Não precisa dela muito de carne, não. Aí eu pico bem miudinho aqui, que é pra ela, né? Pra mim, pro Marcos, eu separei um bife ali. Então, vou deixar a fritinha aqui. Daí vou depois fritar o alho e a cebola. Ó, gente. Já coloquei, então, aqui a cebola. Ainda não coloquei tempero, tá? Daqui a pouco eu coloco. Eu vou colocar... Como é só pra bonita, eu vou colocar páprica. Que depois eu vou colocar o molhinho também. E o baiano, que daí é sem pimenta. Tá? Eu acho que vai ser esse o temperinho que eu vou colocar pra ela. Mas bem pouquinho. Depois eu coloco uma salsinha. Um pouco também. Tá? Vou deixar fritar aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fritar essa mistura. Depois eu vou colocar o tempero, sal. Sal, temperinho. Aí coloco os legumes aqui que eu mostrei pra vocês. Tá? Vou colocar um molhinho. Esse daqui, ó. Que é da marca Fugini. E daí finalizo com a salsinha. Tá bom? Então, vai ser isso. Ah, eu acho que vou colocar açafrão também. Açafrão da terra. Tá? Aquele mais forte. Bom, gente. Já fervi o feijão ali atrás. O arroz tá ali prontinho. Aqui eu vou fritar a nossa mistura com cebola. Tá? E aqui tá a sopa da bonita, ó. Tá fervendo. Tá? Já coloquei macarrão. E depois eu vou terminar de acertar o sal. Vou fazer aqui pra nós saladinha de tomate. Daí por isso, eu deixei essa bandinha de cebola aqui. Que é só pra dar um gostinho na salada, né? Que eu gosto. E daí vai ser esse o nosso almoço de hoje. Vou fritar aqui a carninha com cebola. Daí aqui comecei a lavar nossa loucinha também, né? Pra ir adiantando. Porque tá sem a pia. Ali tá a mistura que eu vou picar. Ó, comecei a lavar. Por isso que a buchinha tá aqui espalhada, gente. Mas já comecei a lavar, né? Tá? Assim. Daqui a pouco termina tudo. Fica top. Tá bom? Então, daqui a pouco a bonita também chega da escola. Oi, você tá muito bobo. Hein? Hum, que bobeza é essa? Que bobeza? Hum? Gente, vou fazer então a saladinha. E se você não quer ficar sozinho, é só arrumar um cachorrinho desse. Já higienizei o tomate aqui, ó. Lavei. Daí eu vou só... Eu gosto de tirar essa sementinha aqui de dentro, sabe? Antigamente eu não tirava não. Mas aí que meu irmão teve... Ele teve alguma coisa. Acho que foi do rinho, não sei. Que o médico falou que era pra ele não comer mais, sabe? Aí acabou que eu acostumei a tirar por causa dele, né? Eu tirava por causa dele e agora eu sempre tiro. Tipo, até aqui em casa. Aí eu tiro, tipo, a maioria. Eu corto o tomate em quatro. No meio assim. Daí eu tiro a sementinha. Então, gente. Aí, se não quer ficar mais sozinho, então fique com o cachorrinho, sabe? Se você não quer ficar só no seu silêncio. Porque, gente, eles são muito brincadeiros. Aquele ali... Quando eu fico quieta, aí ele começa a brincar. Tipo, agora. Ele tá vendo que eu tô falando com vocês? Aí ele tá ali, ó. Tá tranquilo. Tá bem de boa. Não sei se ele fica prestando atenção do que a gente tá falando. Mas é isso. Eu terminei ali a sopa, gente. Já fervei o feijão. Fritei a mistura. Terminei a sopa. Aí agora só falta fazer um suquinho mesmo. E uma saladinha de tomate. Hoje eu tô feliz que eu consegui gravar vídeo pro outro canal. De palavra. E tem sido uma bênção porque eu amo falar... Deixa eu só desligar aqui, gente. Eu amo falar das coisas de Deus. Então eu acho que um canal voltado só pra essas coisas é bom. Se você sentir no coração... E tiver com o coração aberto também, né? Porque lá eu vou falar minhas experiências. As coisas que eu acredito. Com todo respeito, sempre, né? Então você dá uma passadinha lá, tá bom? Aí se quiser compartilhar algum vídeo também. Então é isso, gente. Eu vou terminar de picar esse tomate. E depois vou fazer um suco pra nós. Eu acho que vou fazer um suco desses já pronto mesmo. Ontem eu fiz com o Marco já. Só que eu esqueci de tirar agora do congelador, sabe? Pra ele descongelando. Ficar essa cebola bem pequenininha. Ela é meia branca, meia roxa. Porque ela não é roxa. Mas olha como é que ela veio. Meia rocheada. Aí é só pra dar um saborzinho assim que eu gosto, sabe? Um saborzinho assim que a cebola dá na salada. Não gosto muito, muito, assim, de comer crua quase que não. Só um pouquinho assim. Ela dá um saborzinho tão bom, né? Então é isso, amores. Eu vou fazer um suco. Hoje eu tô mais tranquila das coisas de casa. Porque eu deixei a casa já aspiradinha. Então é só mais aquela roupa mesmo. Mas eu vou deixar pra dobrá-la de noite, né? Quando eu chegar no trabalho. Daí eu dou aqui a roupa. Deixo tudo bonitinho. O quarto organizado lá também. O quarto tá organizado, né? Eu arrumei a cama. Mas a roupa mesmo. Que daí eu deixei tudo em cima da cama. Que daí eu vou dando prioridade pra outras coisas. Gente, acaba que a roupa vai ficando, sabe? Mas eu vou tirar um tempinho, sim. Eu vou deixar ela à toa, não. Tudo picadinho, gente, ó. Bem pouquinho a cebola. Aí daqui eu vou tirar a quantidade de salada pra Isabela. Porque a Isabela não gosta muito de tempero, não. Quando eu tempero, ela não gosta. A não ser se for só o salzinho, assim. Mas se for tipo azeite, limão ou vinagre. Daí ela não gosta. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, amores. Então, fiz ali a minha carninha. Escorrendo a água da tampa. Carninha com cebola, né? A ceboladinha tá uma delícia. Já experimentei. Aqui o macarrão da Isabela. Ó. Fresquinho. Tá bem bonito. Aí aqui arroz e feijão. Tá? Que daí eu já fervi a nossa saladinha. E vou pegar aqui a minha jarra, né? Pra poder fazer o suco. Daí eu já faço o suquinho aqui também. E, gente, é o último, último suquinho. E adivinha aí do que é? De laranja Bahia. Ó. Laranja Bahia. Eu falei pra vocês que o suquinho que eu mais gosto, assim, da Trink. É o laranja Bahia. Ela tem um gosto bem forte, assim, sabe? Do outro, que é só de laranja. Bem gostoso. Vale encontrar. Porque é muito gostosinho. Eu gosto de limão. Gosto dos outros também. Mas é o meu preferidinho deles. É o de laranja Bahia, tá? Então, eu fiz o suco aqui. Vou pegar a forma de gelo. Vou colocar gelo, né? Vou colocar gelinho. Porque, gente, é um suco bem gelado, né? Que tá fazendo um calorzinho. Eu gosto muito. Bom, amor. Eu já vou... Não esquece de curtir esse vídeo, tá? De deixar o seu like, né? Curtir. Se inscrever se você é novo por aqui. Tá bom? Então, Deus abençoe muito, grandemente, a sua casa. Te conceda a sua graça. Que tenha misericórdia em nós todos os dias. Porque a luta diária, né? A feleja do povo de Deus não é fácil. Mas com a graça do Senhor, a gente vai vencendo cada dia, né? Porque o mundo está clamando pela misericórdia do Senhor, né? E vem, sim, ele vem pra buscar a noiva que adornada está preparada. Tá preparada, noiva? Tu está preparada, noiva, para subir ao céu em glória? Mas, enfim, gente. Beijo grande. Te espero no próximo vídeo, tá bom? E daí, se você quiser, falar no outro canal também tem palavra. Em nome de Jesus Cristo, beleza? Beijo. Deus te abençoe. E tchau. Tchau.